Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a ética. A ética como um importante campo de estudo filosófico. A ética, desde a antiguidade, como Platão, Aristóteles, já era discutido. E hoje, nos nossos dias, com a realidade que estamos vivendo hoje, é importante resgatarmos o estudo da ética, entender o que é a ética, o que ela trata dentro das relações sociais e desenvolver uma ética que seja coerente, correta, que faça com que nós possamos viver de uma forma humanizada. Para início de estudo, precisamos entender alguns conceitos. A palavra ética vem do termo grego, etos, que significa costume. Nesse caso, está relacionado a algo que faz parte de uma cultura, um costume, uma prática. A ética pode ser entendida também como a prática de uma ação. Nesse caso, nós temos uma relação da moral com a ética. A moral seria aquilo que a minha consciência julga como correto. E a ética seria a prática, aquilo que eu realizo, aquilo que eu desenvolvo, sendo que a minha ação pode ser uma ação ética, correta, ou uma ação antiética, nesse caso, incorreta. Na filosofia, nós vamos ter a ética como uma área de estudo, no qual é estudado, analisado, refletido sobre as ações humanas. Por que agimos como agimos? O que desenvolve uma ética correta está baseado em quais fundamentos? Como podemos determinar um ato como ético ou antiético? A filosofia vai debruçar nessas questões e se perguntar sobre questões relacionadas à prática humana da ética. É importante entendermos que a ética está dentro das relações sociais. Dentro de uma sociedade, nós temos tanto a ética como a lei. Precisamos saber diferenciar a ética da lei. A lei é algo que já está determinado e que as pessoas que conhecem a Constituição, são as leis, vão saber o que elas podem e o que elas não podem fazer. Tendo em vista que, ao descumprir uma lei, elas vão pagar por aquilo, seja através de uma multa ou até por ser preso. Então, a lei determina aquilo que as pessoas devem fazer. A ética também determina aquilo que nós devemos fazer. Entretanto, ela não está formalizada de forma tão clara e explícita como a lei. Por exemplo, nós podemos aqui entender que tem questões que podem não infligir uma lei, não ser algo contra as leis estabelecidas, entretanto, é uma prática antiética. Vou dar o exemplo aqui do adultério. O adultério é uma ação antiética. Porém, ninguém vai ser preso ou pagar uma multa porque cometeu um adultério. Apesar da ética não estar registrado como algo formalizado, no qual as pessoas devem consultar para saber o que elas devem e não devem fazer, dentro do nosso convívio social, de forma consciente, nós vamos desenvolver aquilo que é ético. Quando eu faço uma brincadeira com alguém e essa pessoa se ofende, ela fica triste, eu estou agindo de forma que não é correta, não é ética. Quando eu assumo um compromisso com uma pessoa, faço ali um acordo, e de repente eu não cumpro com aquele acordo, eu volto atrás, eu estou agindo de forma que não é ética. Então, essas ações, na verdade, elas estão claras na nossa consciência. Agora, precisamos entender quais são os fundamentos que estabelecem a ética. De onde vem a ética? Quem determina, quem coloca no nosso consciente aquilo que é certo e aquilo que é errado? A ética, na realidade, ela surge de forma horizontal, assim como de forma vertical. No sentido vertical, entendemos que já existem princípios que são inseridos no nosso consciente, princípios esses que vêm do divino, que determinam as nossas ações. Há, já dentro da nossa mente, ao desenvolver naturalmente, uma consciência de que existem coisas que são totalmente contrários, errados. Por exemplo, quando a gente fala sobre prejudicar alguém, quando a gente fala em matar, maltratar, agir de forma que vai causar dano para uma outra pessoa, isso fica muito forte no nosso consciente, que é algo errado. Mesmo que os seres humanos vão contra a sua própria consciência e praticam essas coisas no seu cotidiano. Porém, todos têm a consciência de que isso é errado. Chamamos isso de uma ética universal, estabelecida pelo Criador. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta aos irmãos de Roma, ele fala sobre a questão da lei da consciência, que mesmo aqueles que não conheciam os textos sagrados, a lei de Moisés, para saber o que era e o que não era certo, eles tinham na consciência a capacidade de entender questões relacionadas a esses princípios universais. Portanto, já na constituição humana, existe o desenvolvimento dessa ética universal, essa ética que vem do divino. Mas também existe a ética vertical. A ética particular, a ética que ocorre no desenvolvimento das relações, no desenvolvimento do dia a dia. Algumas práticas são estabelecidas como ética e outras não. Podemos dar exemplo de uma empresa. Uma empresa que se desenvolve com vários funcionários, com várias ações ali entre eles, é necessário uma ética. Precisa-se ter ali algumas regras, algum estabelecimento de um código de ética. Isso é importante para que haja harmonia naquele local e para que os objetivos estabelecidos pela empresa sejam cumpridos. Sendo assim, essa ética vertical é estabelecida pelos seres humanos. Eles próprios, ao se relacionarem, percebem que algumas ações devem ser valorizadas e outras devem ser rejeitadas. Voltando para o campo da filosofia, a ética se desenvolveu desde a antiguidade, com Platão, Aristóteles, e por não dizer também de Sócrates, o pai da ética. Temos, ao longo da história, no período medieval, a ética cristã sendo muito importante para estabelecimento da sociedade. e também vamos encontrar na modernidade e na contemporaneidade a prática da discussão sobre a ética. Existe também, dentro da filosofia, a bioética, que está relacionado ao estudo da ética voltado para a questão da vida, da bio. Esse vídeo, nesse caso, é o campo da filosofia que vai estudar sobre as questões utilizadas em experimentos onde envolve pessoas, também sobre temas complexos como a eutanásia e também a questão do aborto. Então, essas discussões são tratadas dentro do campo da bioética. Esse vídeo é mais uma produção da Curio Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!